Ao recuperar a letra e melodia lendárias, o Lorde Vampiro recobrou seus poderes malignos. Pluribunny percebeu que estava perdendo o controle por causa do poder do Lorde, então fugiu do local. Agora, Ayupan e seus amigos estão reféns do Lorde Vampiro, que obrigou Ayupan a cantar a música lendária para que seja libertada de sua forma de boneco. Um palco misterioso flutua sobre a cidade de Bangkok. Finalmente, o último show começará. Mania, Aisubekihito gaite. Kizmo, Oita, Zubata no monotachi. Kizmo, Oita, Zubata no monotachi. Kizmo, Oita, Zubata no monotachi. Awa tadashiku, dokoka, ashiba yari, toori sugi Hahahaha! Meus poderes estão retornando! Awa tadashiku, dokoka, ne? Kana-no-michi, elabu-u-ta-ari, chizu-ka-tari-te-se-oh-no-si-do-ah! Liar! Ai-so-da-ki, hito-da-bi-te, toki! Kana-no-mi, nata-it-ti-oh-ta-au-hanji Qu Ink-ie-lo-mo, ao-is-su-da-ki-ah-ho-no-i, anything-no-michi-kyou-ku-man-in-mo-ha-ramadamu, furig月-to-trira-carela-ku-cha-ất senão-so-so-sa-nal aún e–mróale-hamos Hank- zucchini– Bem na hora que eu grito. Seja uma boa coelhinha e transforme-se em minha escrava maligna mais uma vez! Bonnie! Estão livres! Talvez o petiço esteja enfraquecendo! Sai! Ayupan! O poder de parar o mal está em você, na sua música e no coração de todas as pessoas! Cante Ayupan! Salve o mundo! É porque emprestado! Sou! Hoje desse evangelho foi venida! Elumina no o o iiji no O o o o iiji no e Kureza, mulan e suita eif zan Ah, no! Junrope nao! Ahahahahahahahahahaha Agh! Ah! Finalmente, nos encontramos de novo! Vou mandar a você um poder maligno de verdade! Eu nunca vou desistir! Seu maldito! Você fez aí o pão chorar! Isso acaba aqui! Acaba com ele, Bunny! Cinco, cinquenta musicas à entrada Cinco, cinquenta onda! Seu maldito! Eles estão perdendo meus poderes! Não! Ah, agora terminou, né? Apenas espere, meus poderes marígonos serem restaurados de novo. Quando a hora chegar, dominarei o mundo mesmo de novo. Minions, por favor, comportem-se. Sobre eles vivendo aqui, será que é uma boa ideia mesmo? Claro que é! Enquanto a gente acreditar no poder da música, todos podemos ser amigos. Legenda por Sônia Ruberti